Eu tenho a honra de receber ele, doutor Antônio do Prado. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem. Esse tabelião, né, que já é um ícone no nosso estado de Goiás, no nosso centro-oeste. Doutor Antônio, o senhor já está à frente do cartório há 61 anos, é isso mesmo? Correto, há 61 anos. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória, né? Até porque por onde o doutor Antônio do Prado passa, gente, já virou uma festa. As pessoas querem tirar foto, né? Já virou esse ícone, né, doutor Antônio? Eu, em 61 anos, eu já fiz mais de 200 mil casamentos, né? Meu Deus! São 200 mil famílias, né? Verdade. Então, é uma satisfação muito grande, né? Sempre tem alguém, ou que nasceu, ou que casou, né? Está envolvido sempre ali no cartório do doutor Antônio do Prado. É, e o cartório é antes de Goiânia, né? É verdade. Tem quantos anos? O cartório tem 140 anos e o Goiânia tem 83. Gente, é muita história para contar. E eu queria que o senhor colocasse um pouquinho dessa trajetória, porque antes, né, dele ser tabelião, foi até jogador de futebol. É isso, doutor Antônio? Sim. A carreira de futebol foi rápida. Foi só quatro anos. Eu joguei no Espirante do São Paulo, no titular do Tabaté e titular no Olaria, no Rio de Janeiro. E depois eu vim para cá e joguei nos times daqui e o meu pai, então, não permitiu que eu jogasse mais futebol. E nós que ganhamos com isso, né? Com essa competência, com essa sabedoria. Como que o cartório chegou na sua vida? O senhor já aceitou logo de cara? Como que foi essa história? Para mim falar do cartório, eu tenho que falar do meu pai. O meu pai era oficial do Registro Civil de Bela Vista. E ele veio para cá transferido para o cartório de Campinas, Campininha das Flores, na década de 30. Então, o meu pai foi o nono titular do cartório. Já existia oito. E depois eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai me pegou pelos braços, aos 13 anos de idade. E eu fui trabalhando com ele e tornei-se, então, substituto dele. E mais tarde eu fiz concurso e assumi a titularidade do cartório. E o cartório hoje, doutor Antônio Prado, ele está mais, digamos assim, mais pessoal, né? Muitas coisas já podem ser resolvidas no cartório. Antigamente a gente só registrava o nascimento do filho, um casamento, um óbito, uma certidão. Hoje vai além disso, né, doutor? É, nós começamos como Registro Civil de Pessoas Naturais. E agora nós temos, há 12 anos, nós temos atribuições de notas. Então, fazemos escritura, procuração, testamento, inventário, reconhecimento de firma. Além do nascimento, casamento e óbito. E agora surgiu uma nova lei. Então, agora nós temos também, depende de fazer parceria com os órgãos para emitir identidade, passaporte e assim por diante. Que maravilha! Vai facilitar a vida de muita gente, né? Principalmente de quem quer viajar, para quem precisa ir arrumar a identidade, né? Que tem uma burocracia, né? Muito grande, vai facilitar a vida de muitas pessoas. Eu queria tocar num ponto muito importante, que é algo que antigamente se colocava o nome dos filhos muito diferente. Ou até mesmo errava o nome e a pessoa carregava aquele nome errado uma vida inteira, né? Hoje tem mais facilidade para, digamos assim, arrumar esse nome, consertar esse nome? Com essa nova lei que eu falei, o ofício de cidadania, as retificações agora poderão ser feitas no próprio cartório. Então, quando esses erros de grafia, um nome que uma cidade já não existe mais, então pode ser levado no próprio cartório e questão de dois dias nós resolvemos. Que maravilha, né? Diminuiu muito a burocracia. A gente sabe que nome trabalha muito com a autima, né? Da pessoa. E antigamente errava muito, porque os pais deixavam, os pais tinham muitos filhos, né? Era 10, 12, 15 filhos, né? Então eles deixavam, deixavam ter 3, 4, 5 e anotavam e iam levar para o registro, para o tabelião. E eles esqueciam a data. Não, põe tal data aí. Porque hoje, depois de 1990, que criou-se a Declaração de Nascido Vivo. Hoje tem que ter essa Declaração de Nascido Vivo, a partir de 90. Então, tornou-se mais completo. Não, e algo bacana, eu não posso deixar de falar, que são os casamentos, né? O cartório, ele deu uma humanizada muito grande, né? Inclusive, tem uma parte lá linda para quem vai casar só no cartório, ainda não tem uma condição financeira de casar na igreja. A estrutura é tão linda que a impressão que tem é que está num espaço de festa, né? Tem até um carro romântico, né? A parte lá muito bonita, reservada para os noivos. Sim, nós temos lá uma sala de eventos para casamento civil. Nós temos a sala de espera, a sala para fotografia, temos a sala da realização do casamento. E dentro da sala de espera, uma da sala de espera, tem um fusca conversível. Gente, esse fusca, vocês estão vendo aí que imagem mais linda desse fusca, né? E ele está fazendo um sucesso esse fusca, né? E ainda tem a mala e os chapéus da época, né? Para tirar fotografia. Não, olha, parabéns realmente. O cartório Antônio do Prado tem feito um benefício à nossa sociedade. Eu quero agradecer o senhor por ter vindo até a nossa sala de visita aqui, nos trazer essa informação. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. E parabéns pelo quadro Dica do Tabelião, que está fazendo o maior sucesso, trazendo informações com mais facilidade àquela pessoa que não tem como receber essa informação. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tchau. 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 Obrigado.